Agora nós estamos em companhia de Bruna Barroca do Instituto de Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Maringá que organizou esse grande evento com mais de 13 cidades participando. Acabamos de falar também com o Elcio Batista de Fortaleza que traz assim muito argumento, né? Acredito que para você também é uma boa experiência esse estudo que está sendo realizado aqui na cidade de Maringá. Com toda certeza, nós iniciamos em Fortaleza essa conversa, na verdade um pouquinho antes. Maringá participou do Andos, que é a Agência Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável no Brasil. Foi entre as 12 cidades selecionadas e a gente começou a ter esse contato junto com a GIZ, a ONU e Fortaleza. Então a gente começou a ter essa elaboração, o Elcio nos procurou e falou Estamos com a ideia da Rede Nacional dos Institutos e a gente falou Claro, com certeza Maringá topa, Maringá tem essa visão nacional, internacional, agora a gente está a essa frente. E Maringá não poderia não ser a sede no Sul. Então a gente conseguiu, dentre os institutos, ter essa possibilidade de sediar um evento tão importante como esse E fortalecer e estruturar a intenção e a importância dos institutos de planejamento. Certo, é muito interessante falar de cidades sustentáveis, falar de cidade inteligente, mas não podemos esquecer da OSDS, né? E como está Maringá nessas questões? Maringá está caminhando, nós conseguimos hoje, nós temos muitos indicadores já mapeados. A gente tem uma parceria com Cidade Sustentável, Paraná de Olho nos ODS, que é do governo do estado. Fizemos o primeiro fórum, as cidades dos ODS, conseguimos ter muita participação, a ONU estava com a gente também. Então Maringá começa a se estruturar através dos indicadores, começa a ter esse conceito dentro das secretarias. Você pode perceber que algumas ações de algumas secretarias já trazem os objetivos, desde nada, aquelas ações, aquelas metas. Então a gente está fazendo uma conscientização da população e também dos governantes, para que isso seja, assim, uma premissa de plano de governo e de ação governamental dentro da cidade. Porque a gente consegue estruturar e trazer recursos para cá. Nós temos o conceito ESG, né? Que é o social, a governança e o ambiental. E isso também fortalece, porque dentro do ESG também identificamos o ODS, assim como na revisão do plano diretor. Então essa estrutura, ela começa a ganhar corpo, as pessoas começam a entender. E daí quando a gente estiver bem redondinho, a gente consegue, às vezes, uma dinâmica de investimentos ou até aportes financeiros para o município, para movimentar a economia e realmente tornar Maringá uma cidade sustentável. Não podemos dizer que está tudo certo, né? Porque na questão da saúde ainda temos alguns problemas, principalmente porque passamos por uma pandemia, não é só uma questão de Maringá, mas ainda temos problemas, exames nos postos de saúde, as pessoas tendo que voltar mais de uma vez, porque falta estrutura, equipamento. Então tem que olhar que ainda existem alguns pontos que Maringá precisa melhorar. Com certeza e reconhecer isso já é o primeiro ponto, o primeiro caminho. Através desses indicadores que o ODS e o ESG conseguem nos dar suporte, a gente consegue criar uma política pública de estruturação para essas frentes que a gente vê que precisam ter melhorias. Como, por exemplo, criação de alguns projetos para conseguir dar suporte a indicadores e metas dos objetivos. Então, primeiro reconhecer que temos esse problema é um ponto-chave. Depois é ir atrás de programas que consigam elevar e qualificar essas dinâmicas que toda cidade passa e Maringá não é diferente. Mas a gente vê que Maringá está muito à frente. A gente está desenvolvendo e está conseguindo capitalizar toda essa informação e esses indicadores dentro de um caminho positivo. Gente, ontem em entrevista ao Fato Maringá, o prefeito indicou o IPLAN como coordenador das ações para atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável, coordenando o trabalho de todas as secretarias, como você mesmo acabou de dizer. E hoje o Elcio disse para nós também, o IPLAN é mais do que o coordenador, ele é também o guardião, porque ele é nutrido por funcionários de carreira e por ser um plano, na verdade, que acaba sendo um plano não só de governo, de ideologias, mas de Estado. Maringá, como se prepara para manter isso no futuro até 2030? Teremos outra administração que nós não sabemos se será uma continuidade e a meta está aí. A gente precisa continuar na mesma estrada. Como que o IPLAN se vê dentro dessa fotografia, sendo pintado desse modo, com toda essa responsabilidade, que acaba sendo maior, quase que é do prefeito. Então, o importante é que o IPLAN nasceu como uma autarquia, então ele é teoricamente independente da prefeitura. Isso já é um primeiro ponto importante. Então, se passa prefeitos, se passa gestões, o Instituto tem que se permanecer como uma autarquia independente de qualquer tipo de política municipal, política estadual, enfim. E o Instituto, ele traz realmente no seu escopo toda essa preocupação com o planejamento. A gente traz, revisando o plano diretor, um planejamento para Maringá há 10 anos. Então, não tem como a gente olhar para Maringá há 10 anos e não conseguir entender onde esses objetivos, esses indicadores, eles vão se inserir. Então, ser o guardião e se fortalecer é exatamente o que vocês estão fazendo aqui hoje. É a população reconhecer que o Instituto tem essa importância, tem essa necessidade e que se passe próximas gestões e a população consiga fortalecer e solicitar que isso seja permanente. Porque tendo essa participação popular que Maringá tem muito ativamente, assim como as organizações da sociedade civil, a gente tem a CINCODEM, enfim. Isso consegue fortalecer essa permanência do Instituto e a continuidade de fortalecer e realmente ser o guardião desses indicadores e objetivos. Muito obrigada pela sua participação com Bruna Barroca, Ligiana Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.